De um lado do quadro, o conteúdo. Do outro, uma frase para levantar a moral dos alunos e tentar segurar a ansiedade. Eu penso demais o tempo todo, então assim, está uma loucura aqui dentro. Ana Júlia vai fazer o Enem de olho numa vaga para o curso de farmácia. Um sonho dela e da família. Dos meus irmãos, assim, eu seria a primeira a fazer uma faculdade, ensino superior, graduação, né? E vai ser uma realização pessoal. Ela é aluna desta escola estadual na Grande Goiânia. O colégio teve o melhor desempenho de Goiás no ano passado. 70% dos estudantes conseguiram entrar numa universidade pública. 900, 920, 960, esses números nós já temos aí em todas as edições do Enem, mas há mil mesmo ela está para ver e virar com essa turminha aqui. Neste ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio. As provas acontecem em dois domingos consecutivos. Nos dias 3 e 10 de novembro. E nesta reta final, cada um tem a sua estratégia para revisar o conteúdo e garantir uma boa nota na avaliação. A principal dica é resolver as questões fáceis primeiro. O Enem, ele não tem uma correção como as outras provas. Nesta turma de um cursinho em Goiânia, quase todos os alunos querem medicina. Matheus e a Laura já fizeram a prova em anos anteriores e dão algumas dicas. Busco muito descansar, estar com minha família, estar com pessoas que eu gosto. Eu foco mais na revisão, revisar o que tem para revisar nos últimos dias. E uns dias antes, ficar mais de boa, relaxado, fazer o que gosto. Obrigado. Obrigado.